Olá pessoal, eu sou a professora Ana Maria e no vídeo de hoje vamos estudar um pouquinho sobre os diferentes usos do solo e ambientes. Vamos lá? O solo é essencial para a vida. É no solo que muitas plantas crescem, retirando dele a água e os sais minerais que necessitam. É também no solo que vivem muitos animais, como as formigas, as minhocas, caracóis, fungos e bactérias. Além disso, nós, seres humanos, também utilizamos do solo para muitas finalidades, como plantar e colher alimentos, criar animais e construir casas, por exemplo. A agricultura é a atividade que cultiva o solo para a produção de alimentos. Cada tipo de planta desenvolve-se em um solo diferente. Por exemplo, as palmeiras crescem melhor em solos arenosos. Já o cafeiro se desenvolve em solos com bastante argila. Agora, as plantas, de modo geral, como, por exemplo, alfáceos, morangos, as árvores frutíferas, entre outras, desenvolvem-se melhor em solos com bastante humus. As plantas, utilizadas por nós como alimento, precisam de condições específicas para crescerem e desenvolverem-se. Como nós já estudamos, as diferentes regiões da terra apresentam também diferentes condições. Por exemplo, em algumas é mais quente, em outras é mais frio. Em algumas, o solo é mais seco, já em outras o solo é mais úmido. Para melhorar a qualidade do solo nas diferentes regiões e fornecer para as plantas as condições que elas precisam, os agricultores precisam empregar algumas técnicas de cultivo. Quando a região em que se deseja plantar apresenta um solo muito seco, a técnica utilizada é a da irrigação, que permite deixar o solo umedecido na quantidade ideal. Agora, quando o solo de uma região é muito úmido, é preciso retirar o excesso de água que contém nele, para que assim as plantas não fiquem encharcadas. O nome desta técnica é a drenagem. Quando plantamos os alimentos, eles absorvem do solo os nutrientes necessários para que eles possam desenvolver-se. Assim, para que a terra fique rica nesses nutrientes, é preciso realizar a adubação orgânica. Nesta técnica, são utilizados restos de plantas e animais em decomposição para nutrir o solo e deixá-lo, então, rico nesses nutrientes. Muitos agricultores, para aumentar a produção de alimentos, utilizam substâncias tóxicas. Isso mesmo, elas são chamadas de agrotóxicos. Porém, estes agrotóxicos podem ser acumulados no corpo dos seres vivos, inclusive dos seres humanos. Isso é muito perigoso. Eles causam perigo à saúde de todas as pessoas e animais. Por isso, é preciso ter muito cuidado no manuseio e também no descarte das embalagens desses agrotóxicos, evitando também a poluição do ambiente. Existem ainda os agricultores que cultivam os alimentos sem o uso desses agrotóxicos, produzindo o que nós chamamos de alimentos orgânicos. Eles, sem dúvida, são mais saudáveis e não agridem tanto o solo no plantio destes alimentos e também são muito mais saudáveis para a saúde dos seres vivos. Apesar da grande importância do solo para a vida dos seres vivos, muitas vezes o ser humano não cuida adequadamente deste recurso. Muitas vezes são realizadas queimadas que, além de poluir o ar, acabam matando muitos seres vivos. Além das queimadas, muitas pessoas cortam a vegetação, provocando o que nós chamamos de desmatamento. Tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, deixando o solo sujeitações do vento e da chuva. Este processo de desgaste do solo chama-se erosão. Agora nós vamos ver na prática como ele acontece. Eu tenho aqui duas amostras do solo. Uma delas sem a nossa vegetação e a outra com um pouquinho de grama para demonstrar a vegetação como um todo. Aqui eu tenho a grama, mas nós poderemos observar como a vegetação como um todo, ela contribui para o nosso solo, para evitar este desgaste do solo. Vamos ver o que acontece com estes dois, com estas duas amostras de solo após a ação da chuva, que eu vou representar aqui, e também após a ação do vento, que eu também representarei aqui. Observem o que vai acontecer. Agora eu vou representar, através de um secador de cabelo, a ação do vento. Observem o que acontece nestes dois solos. Aqui eles estão inclinados nesta caixa para representar a inclinação natural do solo que existe no nosso ambiente. O que acontece? O que acontece? Mebrou o que acontece? O que acontece tudo por evolução? Nosso que é importante? O que acontece? Abr Tac Lista Tente O Ou Le shot Agora, observem a ação das águas, das chuvas. Primeiro, no solo sem a vegetação e agora no solo com a vegetação. Observem como ficou esses dois solos. O solo sem a vegetação, aconteceu grande quantidade de erosão do solo. Ou seja, esse solo foi desgastado e vocês puderam observar que o vento levou este solo para longe. E também a água fez com que este solo se movesse e saísse do seu lugar. Já na amostra de solo em que nós temos a vegetação, ele praticamente não teve alteração. Assim, nós podemos concluir que o solo aqui representado por esta caixinha aqui, que nós dizemos que sofreu alterações tanto por conta das queimadas ou por conta do desmatamento, que não possui vegetação, sofreu muito mais o processo de erosão do que este solo aqui que possui vegetação. Por quê? Porque as suas raízes proporcionam a este solo maior segurança, fazendo com que ele sofra menos erosão. Essas raízes seguram o solo, fazendo com que ele seja levado em menor quantidade pela ação dos ventos e das chuvas. Nas cidades, o solo é coberto com pedras ou concreto, ruas e calçadas. Isso impede que a água penetre no solo, aumentando o risco de alagamentos. Além disso, muitas pessoas jogam lixo nas ruas. Isso contamina o solo em top bueiros e causa muitos estragos. Pudemos observar quão importante é o solo para a vida dos seres vivos, mas precisamos cuidar deste bem tão precioso. Agora é com vocês! Eu deixei na descrição deste vídeo algumas atividades para que vocês possam exercitar o que aprenderam. Vocês podem realizá-las em uma folha e, quando retornarem às aulas, anexar ao livro didático. Espero que tenham gostado! Até a próxima! Tchau, tchau!